Um acidente mudaria sua vida para sempre. Havia tido um, sofrido um TCE, um traumático craniocefálico, e percebi que poderia ser que dali não passasse. Longe dos princípios de Deus, o Vinícius Aquino teve uma segunda chance para viver. Então ali naquele momento, eu creio que Deus, sabendo do meu coração, Ele me deu a oportunidade de, agora é a hora. Hoje, ele vai contar tudo sobre essa história. A cada momento que eu me agarrava a fé, Deus me dava uma resposta. Começa agora o Identidade Geral. Olá, tudo bem com você? Está no ar o Identidade, e hoje é uma daquelas histórias que realmente, sabe, que você gruda no sofá, não quer piscar um minuto. A minha conversa com o Vinícius realmente vai ser muito emocionante, eu quero a sua companhia, porque eu tenho certeza que é uma história que vai te impactar. E uma frase que tem tudo a ver com o Vinícius, quem sabe pode ter a ver com a sua história, é a do Rodrigo Leite. Diz assim, ó, o melhor do recomeço é a renovação da esperança. Renove todos os dias a sua esperança, aproveite as chances que Deus tem te dado para recomeçar, assim como Deus fez com o Vinícius. Leitor da Bíblia desde muito cedo, o Vinícius foi pouco a pouco se afastando dos caminhos de Deus. Com um bom emprego, amigos e uma vida agitada por festas e bebidas, o Vinícius se viu com um completo vazio. Buscando uma reaproximação com os princípios da infância, ele sofreu um grave acidente, que poderia ter lhe custado a vida. Indo de bicicleta para a casa da irmã, ele viu uma das rodas do veículo se soltar. E a última cena que ficou em sua mente foi a queda, com o rosto direto no asfalto. No chão e com medo que sua vida estivesse em risco, o Vinícius fez uma oração a Deus, que mudaria tudo. Em 30 segundos ele vai estar aqui no nosso cenário, e você não pode perder. O Vinícius já está aqui pronto para entrar pela nossa porta, mas antes, por que você não entra lá no site biblia.com.br e acessa lá o curso Ouvindo a Voz de Deus? Esse é o curso mais completo sobre a Bíblia Sagrada, você vai aprender sobre diferentes assuntos. A criação desse mundo, salvação, principalmente sobre a graça de Jesus Cristo, que transformou a vida do Vinícius, transformou a minha vida, com certeza pode mudar a sua. Entre lá, biblia.com.br, você vai fazer de forma grátis, completamente digital, o curso Ouvindo a Voz de Deus. Você vai fazer um cadastro super rápido lá no site Bíblia e vai se tornar um aluno aqui da Novo Tempo. Tá bom? Entra lá, biblia.com.br. Chegou o momento da gente receber o Vinícius aqui. Oi, Vinícius, como é que você está? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, fica à vontade. Com licença. Vinícius, a gente com certeza vai falar sobre esse trágico acidente que você sofreu e te trouxe tantas consequências, né? Mas todas as vezes que você fala sobre esse assunto, né? Fala sobre a sua família e tudo mais, você sempre diz que esse acidente, ele aconteceu um pouco depois de você ter voltado para Jesus, né? E de fato, com 17 anos, se eu não me engano é isso, você realmente deixou a igreja, você deixou a Deus principalmente. O que aconteceu nesse período? Olha, eu me afastei, me deixei seduzir por todas essas propostas que aparecem no mundo. E é claro, a gente sabe que o inimigo está sempre ali em derredor, está sempre buscando nos perseguir. E ele nunca vai nos seduzir com coisas que não são do nosso interesse. Ele sempre vai buscar o nosso calcanhar de Aquiles para nos seduzir naquele ponto específico. E se o pecado não tivesse, não fosse atrativo, não tivesse um sabor agradável, a gente não cairia em tentação, né? Exatamente, exatamente. Então, durante esse período, eu me afastei, frequentei festas, baladas, essas coisas todas. Me envolvi de forma superficial com mulheres, relacionamentos superficiais na maior parte do tempo. Houveram alguns relacionamentos mais profundos, mas relacionamentos que não eram condizentes com a vida cristã. Propriamente dito. E me afastei até mesmo da prática da guarda do sábado, não dizimava mais. Fiquei anos, eu posso dizer que eu fiquei décadas sem ir à igreja, sem voltar, colocar meus pés na igreja. Mas o tempo inteiro, durante todos esses anos, eu me afastei aos 17. Mais ou menos aos 17, eu digo que foi o ponto primordial do meu afastamento, porque foi o momento em que eu parei de ir à igreja aos sábados. Mas pouco antes disso, eu já vinha com uma conduta que não era condizente com um cristão, um adventista. Esse quadro, ele não acontece de uma hora para outra, né? Isso vai acontecendo aos poucos. Exatamente, exatamente. Vai se abrindo, vão se abrindo breches. E cada vez você está mais distante. Exatamente. Nesse período, você fora da igreja, você se tornou um profissional, você trabalhava na aviação como comissário de voo, né? Viajou para vários lugares, morou fora do país, né? Teve muitas oportunidades. Mas você sentia que alguma coisa estava faltando, né? Mesmo com uma vida profissional ok, vivendo esses prazeres que o mundo poderia oferecer, como você contou aqui. Mas como é que foi a tua volta para Deus? Olha, Wagner, eu durante muito tempo, na verdade, praticamente todo esse tempo que eu estive afastado, eu sentia que o Espírito Santo falava comigo. Eu sentia a todo momento que em algum momento eu teria que voltar. E o tempo inteiro eu dizia para mim mesmo, não, depois que eu alcançar esse patamar econômico, eu volto. Depois que eu tiver essa experiência de vida, eu volto. Depois disso, depois daquilo. E depois quase não houve, né? Eu acho que isso que você está falando é muito forte, porque tem muita gente que está acompanhando aqui o nosso programa e de repente também ouve a voz do Espírito Santo a todo momento chamando, mas não atende a esse chamado e coloca metas como essa. Exatamente. Olha, daqui a alguns anos eu volto. Depois que eu conseguir formar os meus filhos na faculdade, eu volto. Depois que eu me casar, enfim, você vai dando desculpas para não atender a voz do Espírito Santo. E pode ser tarde demais, porque Jesus pode voltar para você hoje e quase que Jesus voltou para você naquele momento. Exatamente. Bom, mas me conta, como é que de fato você parou de resistir e atendeu a esse chamado do Espírito Santo? Eu, na verdade, sempre coloquei Deus em segundo plano, fora dos meus planos, porque era sempre depois e depois e depois. E como eu havia dito, o depois quase foi ali naquele momento e eu não estava pronto. E no dia 8 de dezembro de 2014 eu sofri um acidente e esse acidente foi muito grave. Eu tenho uma formação na área de saúde e pude perceber, naquele momento, eu tive 30 segundos, talvez um minuto no máximo, de lucidez, no qual eu acordei daquele tombo. Vi que eu estava sentado em uma porça de sangue, percebi os sinais e sintomas que eu apresentava e tinha muito sangue vindo da minha cabeça, que eu realmente havia tido um, sofrido um TCE, um traumatismo craniocefálico, e percebi que poderia ser que dali eu não passasse. Então, ali naquele momento, eu creio que Deus, sabendo do meu coração, Ele me deu a oportunidade de, agora é a hora. Você vai se entregar a mim, você vai voltar para mim, eu estou te dando essa chance. E faz o que é preciso fazer agora. Então, eu me acordo nitidamente que tinha uma mulher ao meu lado, se identificando com uma enfermeira, e ela disse para mim, olha, eu posso fazer alguma coisa, tem alguém que eu posso avisar. Eu estava com todos os ossos da face fraturados, eu não sabia disso ainda, mas eu estava com todos os ossos da face fraturados, fora o traumatismo craniocefálico, não conseguia falar, então eu peguei o celular, disse que ia para minha irmã, entreguei a ela, me deitei, fechei meus olhos e fiz uma oração. E falei a Deus, olha, pai, eu peço perdão, todos esses anos afastados, eu peço perdão por todos os meus pecados, e é na confiança do perdão, na confiança da promessa, da expiação dos meus pecados, no sangue de Cristo, que eu me coloque em Tuas mãos e seja feita a Sua vontade. Se eu for, eu vou em paz, porque eu sei que eu estou perdoado, e se eu ficar, eu estou de volta. A sua recuperação foi muito complexa, a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco, depois do intervalo, mas eu vejo que você se emociona muito nesse momento que você fala sobre isso, e não é por conta de tudo que te ocasionou fisicamente esse acidente, mas eu acho que é pela emoção e da permissão de Deus de que você teve um momento para entregar a sua vida ali, nas mãos dEle, pensando que de repente poderia ser o seu último momento de vida, é isso? É, é. Eu, ali, eu vivenciei, eu acho que foi o momento que eu vivenciei mais profundamente a misericórdia de Deus, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele está presente ao nosso lado até o último momento, buscando, batendo a nossa porta para que a gente abra, para que Ele possa entrar. Amém. A gente tem que fazer uma parada para o intervalo agora, a gente volta daqui a pouco, a gente vai entender mais profundamente como é essa volta do Vinícius para Deus, como é que, mesmo em toda essa situação, esse quadro médico tão complexo, Ele está aqui hoje sentado com saúde, conversando com a gente, a gente vai entender toda essa história logo depois do intervalo, até já. E no próximo bloco? Conversou com a minha mãe e minha irmã e disse que elas precisavam assinar um documento dando ciência de que existia uma grande chance de óbito. e eu lembro que minha mãe disse ao médico, olha, eu assino o que você quiser, porque a vida do meu filho agora está nas mãos de Deus. Já de volta aqui o Identidade, a gente está recebendo aqui hoje o Vinícius, muito obrigado mais uma vez, Vinícius, por estar compartilhando a sua história, e o seu testemunho junto com a gente, a gente parou num momento crítico, o ápice da tua história, você estava ali numa situação muito difícil, um acidente que você mesmo, por ter uma formação na área de saúde, viu quão complexo era, cheio de sangue, você teve um momento ali ainda acordado, onde você pôde falar com Deus e entregar a sua vida nas mãos dEle. Dali, você dormiu e acordou no hospital? É, basicamente foi isso. A minha percepção do que foi é essa, eu simplesmente apaguei e acordei no hospital. Mas o interessante é que, da perspectiva da minha irmã, que chegou coisa de 15 a 20 minutos depois, ela disse que eu estava desfigurado e praticamente urrando de dor. Eu acredito que, naquele momento em que eu fiz a oração, Deus me concedeu paz. De alguma forma, eu não me lembro de nada disso. Eu só me lembro, cinco dias depois, eu entrei em coma, fiquei cinco dias em coma, e cinco dias depois é que eu acordei, e aí foi uma prova do milagre que se operou na minha vida, porque nem mesmo o neurocirurgião acreditava que eu sobreviveria. Nenhum dos médicos que me atendeu de emergência, porque o corpo de bombeiros foi me buscar no local, foi um acidente na rua, e eles me levaram para o setor de emergência mais próximo, para o hospital mais próximo. E olha que interessante, o quanto eu acredito que Deus permite que algumas coisas aconteçam para que o milagre dele seja mais aparente, tá? Eu fui socorrido apenas por volta de uma hora e 45 depois do acidente, porque o corpo de bombeiros não tinha uma ambulância disponível no momento. Nesse momento eu fui socorrido, eu fui levado até um hospital num bairro próximo, só que esse hospital estava com o tomógrafo quebrado. Eles deram meia volta, eu tinha três hemorragias cerebrais, um edema cerebral, eu tinha perda de massa encefálica, inclusive. Eles deram meia volta e me levaram para um outro hospital. Esse tempo, a quantidade de sangue perdida, a gravidade do trauma, não era nem para eu ter acordado e ter tido a chance de falar com Deus. A verdade é essa. Mas eu fui até o hospital, e mesmo nessa emergência, uma conhecida minha era residente na emergência deste hospital, e ela foi chamada por amigos para ir até lá. Quando ela chegou, já tinha sido removido deste hospital para o hospital do meu convênio para a cirurgia. E ela, quando chegou, ela recebeu a notícia dos colegas dela, dizendo, olha, eu acho que ele não chega vivo no outro hospital. E ainda assim, eu cheguei vivo neste outro hospital. O acidente foi por volta de 13h45. O neurocirurgião foi chegar por volta de meia-noite e meia, porque era um neurocirurgião de stand-by. Ele estava em sobreaviso, ele não estava presente no hospital, porque eles não têm esse tipo de especialidade lá. E ele já imaginava que eu não sobreviveria. Ele conversou com a minha mãe e minha irmã, e disse que elas precisavam assinar um documento, dando ciência de que existia uma grande chance de óbito. E disse, eu vou operar, é a minha obrigação, mas as chances são praticamente nulas. E eu lembro que minha mãe disse ao médico, olha, eu assino o que você quiser, porque a vida do meu filho agora está nas mãos de Deus. E houve oração por parte da minha mãe, da minha família, de parentes meus e igrejas espalhadas pelo país, porque eu tenho parentes espalhados pelo país. E eu, inclusive, agradeço a todos os irmãos que oraram por mim naquele momento, porque a oração tem poder, e quanto mais, melhor, né? Claro. E aí, cinco dias depois, eu acordei, e ali foi mais uma vez a prova de que Deus estava atuando. Naquele momento, logo após eu me acalmei, eu falei, é, estou vivo, agora eu tenho que fazer a minha parte. Lembrou do compromisso que você tinha feito com Deus. Exatamente. A gente, eu acho que não tem condições de mostrar imagens na televisão, são imagens muito fortes, mas eu me lembro que eu já vi fotos suas antes do acidente, não vi fotos, obviamente, desse momento do acidente, né? A gente não tem, mas existem fotos antes de todas as cirurgias que você foi fazendo para que você tivesse essa aparência que você está agora. E as imagens são muito fortes de como você ficou logo depois do acidente e nos primeiros momentos de recuperação no hospital. Então, assim, existe um primeiro milagre, que é o milagre de você estar vivo, né? O milagre de você ter conseguido entregar a tua vida nas mãos de Deus, ali naquele momento. E existe um milagre que é a aparência que você tem hoje. Porque quem vê as imagens logo no início daquele acidente não imagina a possibilidade de você estar como está aqui hoje. Foram muitas cirurgias, né? Para que você conseguisse chegar a essa imagem que a gente está vendo hoje. Sim. Foram nove cirurgias no total de reconstrução, incluindo uma que foi para a colocação de uma prótese de titânio que ela engloba, eles retiraram um quarto da minha caixa craniana e essa prótese de titânio, ela engloba mais ou menos pouco mais de um quarto, na verdade. E a verdade é que esse processo de reconstrução da minha face, da minha imagem, deu-se junto com o processo de reconstrução da minha vida espiritual. porque eu precisei ser quebrado, precisei ser quebrantado fisicamente e espiritualmente para que eu pudesse me reformar espiritualmente e fisicamente. E eu acredito que, para além da questão da imagem física, eu já tinha uma consciência muito grande de que poderia ser que o resultado não fosse tão satisfatório. poderia ser que alguma parte do meu rosto ficasse assimétrica ou eu pudesse ter algum tipo de deformidade permanente. Mas a verdade é que eu estava nas mãos de Deus naquele momento. Então, qualquer que fosse a luta que eu tivesse que travar, eu tinha Deus ao meu lado, independente da parte física estar perfeita ou não. Porque o que mais importa é o que vem depois. Quando Cristo voltar, todos nós seremos perfeitos. Com certeza. Então, baseado nisso, eu não tinha preocupação mais com relação a isso. E eu acho que isso foi uma coisa tão tranquila para mim que Deus operou mais esse milagre. Não, eu não vou fazer as coisas pela metade. Eu vou fazer, não que fosse pela metade, mas eu vou fazer algo... Até o fim. Até o fim. Para que você possa dar esse testemunho e que seja para a honra e glória de Deus sempre. O Vinícius, num momento como esse, de um grave acidente e o tanto de sofrimento que você passou, até conseguir acordar naquele momento com vida, depois a dificuldade de passar por nove cirurgias reconstrutoras, a recuperação de cada uma dessas cirurgias, aquela ansiedade para saber, a gente vai conseguir fazer mais, a gente vai conseguir ter uma aparência diferente. Por mais que você já tivesse aceitado, você estava indo buscar uma melhora da imagem. Sequelas que acabaram ficando, você teve perda de memória de mais de um ano, a gente nem conseguiu entrar nesse ponto. Foi muito profundo tudo o que você viveu. Eu imagino que num momento como esse, ainda mais você ali, muito recentemente, se voltando para Deus, tem dois caminhos. Um caminho é falar, não, esse Deus realmente não está olhando por mim, olha todo o sofrimento que Ele está fazendo com que eu passe, ou o caminho de eu vou me agarrar à minha fé, e não importa o que aconteça, eu tenho Deus do meu lado, como você disse que pensava. Foi fácil essa escolha de permanecer na fé e entender que Deus estava do teu lado? Olha, a verdade é que, como seres humanos, sempre ocorrem os percalços. Os altos e baixos. Os altos e baixos. Mas a verdade é que, a cada momento que eu me agarrava à fé, Deus me dava uma resposta. Eu costumo dizer sempre, e eu acho que eu já até disse uma vez aqui no Novo Tempo, que Deus, Ele não é o responsável pelas catástrofes no mundo, pelas catástrofes nas nossas vidas, e isso é fruto do pecado que entrou e permeou esse mundo. Sim. Isso é fruto, isso é consequência de toda a poluição que o pecado causou nesse mundo. Mas Deus pega estas catástrofes e consegue transformar em coisas maravilhosas, que é essa transformação espiritual que eu vivi na minha vida. E eu tenho tido a oportunidade de vivenciar isso muito forte na minha vida, de forma muito profunda. porque a cada momento que eu busco uma resposta, às vezes eu estou ali no baixo, no baixo, no baixo. Quando eu acho que eu estou no meu limite, na verdade hoje eu me sinto muito mais tranquilo, mas houveram momentos em que eu achava que eu estava no meu limite, Deus aparece com uma resposta e fala, olha, estou aqui. E Ele apareceu com muitas respostas para mim. E não só nessa questão do acidente, mas em outros aspectos da minha vida, inclusive. Amém. Muito bonito ouvir isso. E serve de esperança para mim, serve de esperança para quem está em casa, de que se você está vivendo um momento como esse, onde você precisa se agarrar à sua fé, saiba que quanto mais agarrado à sua fé você tiver, mais Deus vai te dar respostas, como fez com o Vinícius. Amém. É isso que Deus faz. Vinícius, muito obrigado por ter vindo, por ter compartilhado mais uma vez o seu testemunho tão forte com a gente, que Deus continue te abençoando ricamente. Amém. Muito obrigado a todos nós. Amém. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente volta amanhã, às 11h30 da noite, com mais uma história de superação, mais uma história de encontro maravilhoso com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Você vê amanhã. Você sabe quais são os mandamentos? Aí eu cresci, né? Falei, dá licença. São 10. Vou te falar alguns. Aí eu falei, o último, guardai domingos e festas. Ele falou, tá vendo? Tá errado. Olha, eu fiquei. Falei, agora eu rebento ele. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.